Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius cheio das referências aqui. Exatamente, rapaz. Alanius Joker aqui mais uma vez conosco pra poder falar de referências deste personagem que chega esta semana, mais precisamente no dia 28 de janeiro agora, pra todo mundo, rapaz, que comprou o Combat Pack e tem edição Premium, e na outra semana sai pra geral mesmo, assim, que é o Grande Coringa, né, cara? Eu não falei o nome aqui não, mas todo mundo já entendeu. E como a gente tem feito com todos os personagens que vêm saindo aí, com o Coringa não poderia ser diferente, porque ele tá cheio de referências, a gente vai comentar algumas delas com vocês, essa vai ser a parte 1, porque tem muitas outras pra gente poder trazer. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanius, então vamos lá. Começando aí, Alanius, com a primeira referência, manda ver, meu querido. Eu acho que a gente pode começar por uma referência um pouquinho mais tranquila ali, que é uma referência subliminar ali no diálogo com o Cabal, onde ele faz uma referência com o The Flash, né, Caio? Exatamente, cara. A gente vai soltar o vídeo pra vocês conferirem aí, depois a gente vai traduzir e comentar. Confiram. Everywhere I go, there's a speedster. My apologies for boring you. None needed. You'll be dead in a flag. Olha aí, Alanius, temos um speedster aqui, cara. É muito bom, cara, essa palavra. Corredorzinho. Como eu falei, a gente começou por cima, né, é uma referência legal. Eu não imaginava que o Coringa ia trazer o The Flash. E eu achei bem divertido ele mencionar o The Flash, ele trazer essa referência. E justamente com o Cabal, né, cara, que é, digamos, o corredor do universo do Mortal Kombat. Exatamente. O The Flash do Mortal Kombat, né, eu acho que nada mais justo trazer essa referência com ele ali. O Coringa fica meio bolado, porque ele fala que todo lugar que ele vai tem um corredor, não tem jeito. Mas é isso aí, meus amigos. A próxima referência que a gente vai comentar aqui é de um outro diálogo também, só que dessa vez do Joker com a Cassie Cade. Então, confiram aí. Olha aí que curioso esse negócio, né, Landis? O Coringa se lembra da sua última visita que foi lá no Mortal Kombat vs. DC, meu amigo, olha só. Assim, eu não imaginava também que eles iam trazer Mortal Kombat vs. DC. Não imaginava de jeito nenhum. Porque, sinceramente, é algo que a gente tende a querer esquecer, né? Tá ali e eles foram bem corajosos, né? Então, tipo, ó, a gente fez sim e a gente assume que fez. Tá aqui o Coringa falando dele pra vocês, tá? É, cara, e é muito legal o diálogo que ele comenta, né? Que a Cassie não tava lá da última vez que ele visitou aquele mundo. Aí a Cassie fala, ah, mas você já teve aqui antes? Aí ele responde, sim, eu tava todo com raiva, tava sempre com raiva, entendeu? I was all the rage, que era uma habilidade especial que eles utilizavam ali no Mortal Kombat vs. DC que deixava eles mais fortes. Então, é uma clara referência, mano. Uma mecânica que tinha no jogo, beleza, tudo certo. E a próxima que nós vamos comentar aqui, Alanios, é uma ali dentro do Feral Blow do Coringa, que a gente não comentou nos vídeos anteriores aí, que, rapaz, tá bem, assim, sutil. Só que passou despercebido por nós, entendeu? Que é aquele momento, nessa execução do Feral Blow do Coringa, que ele coloca as duas facas ali na jaca do personagem e faz aquele movimento com os dois braços, fazendo um sorrisão com o melado, entendeu? E aquela é uma clara referência ao Coringa do Heath Ledger também, no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, naquela cena clássica que ele manda aquele Let's put a smile on that face. Let's put a smile on that face. Quando ele tá conversando, contando do pai dele, né, que ele fala que o pai dele põe a faca, assim, na moranga ali pra fazer o Jack O'Lantern, o sorrisinho da lanterna ali, né? Então, ele sempre perguntava, né, Pesado, pesado. E aí o Coringa vai lá e põe um sorrisão, né? Exatamente, cara. Vamos sorrir aqui, ó, durante o Feral Blow, que é muito legal, entendeu? É uma referência muito foda, entendeu? Muito sutil. Eu não tinha percebido. Isso nos faz ver que do Heath Ledger, cara, tá cheio de referência dentro desse jogo, entendeu? Ele não podia ficar de fora, né? E não para por aí, meu querido Alanius, porque tem mais uma referência a um Coringa dos filmes aí que diz respeito a ninguém mais, ninguém menos que o grande Joaquim Fênix, cara, desse filme de 2019 que fez bastante sucesso. Nós aqui gostamos pra caramba, inclusive, que é aquela intro do personagem que a gente até comentou em vídeos anteriores que ele passa o dedinho ali na faquinha, entendeu? Depois ele passa o meladinho na boca pra poder fazer o sorrisão dele, que a gente conhece muito bem. E tem exatamente essa cena no final do filme, cara, quando ele tá ferido ali, né, o Joaquim Fênix, o Coringa dele e tudo, e tá aquela galera em volta dele, ovacionando o que ele fez. Como ele tá ferido, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele pega o meladinho e passa na boca ali também, cara. É uma clara referência que a gente também não tinha percebido, Alanius. Ela tá disfarçada, né? Porque o Coringa, ele passa o dedo na faca ali pra fazer o desenho na boca com a groselha, né? Então ele acaba passando despercebido porque o que o Joaquim Fênix faz ali, ele já pega o que tá ali e só espalha, né? Exatamente. Mas o lance de fazer o desenho, né, de fazer a pintura de guerra, vamos falar assim, né, utilizando a groselha, Esse é o ponto interessante, né? O que tem em comum ali. A gente tem a ideia do Coringa, né, de passar no batom e tal, né? O Heath Ledger que trouxe, inclusive, a ideia de que isso é mais uma pintura de guerra por conta da maquiagem que usaram no Coringa que ele interpretou. Mas a parte legal do lance é exatamente ele, não, batom é o ovo, tá ligado? Ah, não é? É uma referência muito boa, muito legal eles terem trazido essa referência desse filme, que é o primeiro filme focado em um vilão. Exatamente, cara. E a gente tem mais uma referência que poder comentar, Alanius. Só que ao invés de uma intro, agora é de uma pose de vitória, que é aquela do revólver que a gente viu no trailer do Coringa quando foi anunciado aí e tudo, que quando ele atira, 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 as balas acabam, ele olha assim, fica meio chateado e tal, aí ele aponta pra tela, atira e sai aquela bandeirinha do Bang. Esse momento específico dessa bandeirinha do Bang que sai do revólver dele, cara, remete a dois momentos específicos aí que são bem legais. O primeiro deles, Alanius, é o Fatality do Mortal Kombat 9 aí, do Shenzung, rapaz, que ele se transforma num palhaço ali, aí ele dá o primeiro tiro, sai a bandeirinha, aí ele joga a arma fora, pega uma outra e atira na jaca do personagem. É muito bom, cara, isso aí. É uma referência muito boa. Lá no Mortal 9, né, transformando num palhaço e tal, ele já tava fazendo a referência pro Coringa, lá do Mortal Kombat vs. DC, que já tava fazendo a referência ao filme de 89 e a gente nem se ligava. Pois é, cara, é muito legal isso mesmo, gostei bastante de ver essa referência aí, mas tem um outro momento também, que eu tenho certeza que a galera ali da década de 90 que assistiu o filme original do Batman com o Jack Nicholson vai se lembrar que no final do filme tem uma parte específica lá que ele tá dançando com a Kim Bessinger, né, e o Batman tá lá enfrentando os capanguinhas antes de chegar nele, que ele pega a arma dele vazia, ele aponta pra si mesmo ali junto com a Kim Bessinger, aí ele aperta o gatilho, só que aí sai a bandeirinha, entendeu? Do mesmo jeito também, ele finge. E a Kim Bessinger dá um grito ali meio atrasado, que eu achei até meio esquisito, porque dá o tiro e passa acho que uns dois segundos e ela... É que é tudo muito rápido, né, meu? Tipo, você toma o tiro e tal, primeiro você fica congelado, ali você fala morreu na minha frente. É, exatamente. Ela deu um delay no grito ali, porque ela não acreditou o que ele tava fazendo. Meu Deus, ela tá assim cagado. É, com certeza, mano. Aquele vestido branco dela ali tava marrom no final. Tontou marronzinho ali. É, Kim Bessinger, a gente descobriu o que rolou. Desculpa, Kim, nada contra você. Exatamente, cara, muito bom. E pra gente fechar esse vídeo de referências aqui, Alanios, tem mais um momento aqui do jogo, que é em uma intro do Coringa, que ele faz o jump scare, que é o nome dessa intro que a gente mostrou no nosso vídeo lá do teste que a gente foi fazer na Warner, que ele faz o bull, aí ele pega a câmera, né, e meio que fixa no rosto dele assim, e é um momento também bem sutil, que lembra o filme do Joaquim Fênix também, depois que ele faz aquele alvoroço no programa de TV logo no final do filme ali, e ele chega justamente pra câmera, pega assim, fala alguma coisa ali e fica por isso mesmo, entendeu? Que é uma referência pequenininha, mas que lembrou esse momento também. É, porque é o momento de conversa com quem tá do lado de cada câmera, né, que acontece dos dois ali. Dentro do filme do Joaquim Fênix e tudo mais, quando ele faz isso, ele não conversa com quem tá assistindo no filme, mas também ele faz com quem tá vendo do lado de cá, né, do lado de cada tela do cinema. Exato, a famosa quarta parede que a gente falou. Exatamente, é uma quebra sutil, mas é quando ele conversa diretamente com a gente. Exatamente, cara, é muito legal mesmo, essas são as referências do Coringa que a gente trouxe nesse primeiro vídeo. Como a gente falou no início, tem várias referências do personagem aí que a gente vai trazer em mais vídeos pra vocês, essa aqui é somente a parte 1. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas referências que a gente trouxe aqui nessa parte 1. A gente vai adorar ver os comentários de vocês, deixem aqui nos comentários também. Se vocês perceberam outras referências que a gente possa trazer numa parte 2 e tudo, vai ser bem legal. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo, gostou se eu dou uma olhada no palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!